Se a pessoa que você ama mudou com você, não trata mais você do jeito que era antes, então você precisa desse feitiço, você precisa, pode ser pra homem ou pra mulher, faça isso aqui que eu vou ensinar e a pessoa vai tratar você muito melhor. Se ela tá distante, ela vai voltar pra você porque a gente vai bagunçar a cabeça dela, a gente vai virar o pensamento dela e essa pessoa só vai lembrar de você. Só funciona, só funciona se você teve relação sexual com a pessoa. Então, se você não teve, não faça, tá certo? Porque aqui a gente vai trabalhar na parte sexual, tá? A pessoa vai ficar martelando, martelando os momentos que vocês tiveram. Então, por isso que ela volta assim querendo você, volta com todo gosto, todo gás. Então, você vai ver como a pegada aí vai ser quente. Tá certo? Então, quer essa pessoa que seja só sua, quer que ela volte. Então, continue assistindo o vídeo. Deixe muito, muito, muito like. Se inscreva no canal. Coloque aqui nos comentários a primeira letra da pessoa amada, tá certo? E aí sim, você vai ver que o universo, ó, ele só vai trazer coisas boas em relação à pessoa pra você. Vamos lá fazer esse feitiço maravilhoso. A gente vai trabalhar com a Dona Maria Padilha das Almas, tá? Vai trabalhar com ela. Aí você vem, pega um pedaço de papel e coloca o nome da pessoa. Pode ser o nome do homem ou da mulher. Seja quem for que você queira que volte pra você, amando você, querendo você a todo custo. Aí você pegou esse papel, o que é que você vai fazer? Você vai passar na sua parte íntima, tá? Passa esse papel aí na parte íntima. Você pode usar o papel higiênico, tá? Pra não ficar, pra não machucar. Então, você passa na sua parte íntima, certo? Mentalizando o momento lá que você teve com a pessoa amada. O momento, né? Das relações sexuais. E pensando, mentalizando sempre, pedindo pra que essa pessoa venha de racho. Que fulano venha de racho. Que fulano venha de racho atrás de mim. Que ele venha. Que ele venha grudado. Sempre mentalizando isso. Então, você passa, 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 passa. Aí você vem, traz a canela. Ah, cigana, mas tu usa a canela, viu? Eu uso canela, porque canela, mamãe, aqui é afrodisíaco. É pra deixar o homem e a mulher doida por você. Ó, aí você passou na sua parte, depois você joga a canela. Aí você vem, você dobra. Dobra aqui. E aí, aí você vem. Você vai o quê? Esquentar essa relação, né? Vai esquentar. É pessoal, essa mulher me sente falta de você na mesma hora. Pra te procurar ainda hoje. Né? Por isso que o feitiço é tão bom. Aí você vem. Vem, ó, pedindo. Eu peço que fulano, né? Eu peço a Pombagira, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Maria Padilha das Almas. Desculpe, gente. Maria Padilha das Almas. Pra que atormente fulano e que ele venha. Venha pra mim. Venha. Venha doce. Venha carinhoso. Que nada, nada nesse mundo possa afastar nós dois. Eu quero fulano na palma da minha mão. Submisso. Obcecado e louco por mim. Aí você começa a fazer seus pedidos. Começa a fazer seus pedidos. Se você não quer isso, se você tem medo de fazer isso, né? Isso aqui pode ser feito dentro de casa. Mas se você tem medo, a gente pode fazer. Você pode participar dos nossos rituais coletivos. Que são os trabalhos espirituais. Né? Se você não consegue fazer isso em casa. Porque tem que fazer só. Aí você pode participar dos nossos trabalhos. Temos amarração amorosa. Adossamento. Brochamento. Separação. E chora nos meus pés. Não deixe o amor da sua vida correr. Não pela sua mão. Não. Gente, custa apenas 57 reais. Pra você mudar totalmente o pensamento da pessoa amada. Pra você separar duas pessoas. Então, venha participar dos nossos trabalhos. Mandamos vídeos de outro trabalho. Né? Faça com quem realmente você conhece e confia. Então, corre aqui e garanta já a sua vaga. Cigana. O papel não queimou todo. E aí? Vai. Tem que queimar todo. Queima todo. Queima. Deixa queimar. Ó. Não queimou. Você tem que deixar queimar todo. Aí o que é que você vai fazer? Vai jogar o vento. Joga o vento. E pede. Maria Padilha das almas. Eu quero fulano. Rastejando. Pedindo. Pra ficar comigo. Que ele volte. Onde ele estiver. Que você perturbe a cabeça dele. E faça ele voltar pra mim. Aí, gente. O pedido é você que faz. É você que quer. Como essa pessoa quer. Ficar com você. Faça o pedido. Né? Aí você vai pedir a ela diretamente. Tá bom? É isso, meus amados. Joga o vento. E espera. Que a pessoa vem. E vem, gente louca. Pra querer. Vocês vão saber, né? Beijo, beijo. E tchau, tchau, meus amados.